O que eu fiz aí. Todas as raças, todas as tribos, Gente de todas as raças e todas as tribos, Não só caminhar, brilhar, brilhar de esperança, Todas as raças, todas as tribos, Brilhar de refúgio, talvez. O silêncio traz um momento, Palavras naquele pé descalço, São um centímetro de chão, Olhares para o horizonte, Eu quero rodar nessa trilha com eles, Eu quero estar ali, Eu quero estar ali com eles, Não me diz, Não me diz, Não me diz, Muito bem. Quarta...